E Londrina já alcançou 40% dos pontos de iluminação com luminárias de LED. Silvano Brito, isso tem feito muita diferença no visual da cidade e até na segurança do local, né? Cid, é impressionante. Eu praticamente não saio muito à noite e esses dias acabei dando uma passeada pela cidade, alguns lugares que antes era aquela iluminação antiga e eu fiquei surpreso com a claridade. A gente tem imagens aí feitas por drone pelo Paraíba que mostram a cidade toda iluminada e é uma diferença incrível que além de trazer um bem-estar, realmente a segurança é muito grande. Eu vou conversar com o presidente da Circunção da Iluminação, Cláudio Tedeschi. Cláudio, mais de 40% da cidade já iluminada, até quando a cidade deve estar toda com LED nos postes da cidade e nas praças? Bom, no primeiro mandato do Marcelo Bellinati foram feitos em torno de 30% dos 65 mil pontos existentes de lâmpadas que nós temos, de luminárias que nós temos no Parque de Londrina. E agora realmente a gente já está com um projeto para ir para 100%, em 30 meses deve estar 100%. Sendo que já nesse mandato a gente já chegou em torno de 40% a 45%. Isso tem feito uma transformação na cidade? A gente tem agora a instalação que está sendo feita ali na Jamil Skaf. Está sendo trocada toda essa luminária antiga e isso também representa uma economia para o município? A eficiência é muito maior do que as luminárias que nós temos hoje, de vapor de sódio, de mercúrio. Só para a gente ter uma ideia, o consumo de energia é cerca de 23% menor do que essas que eu citei agora. Além do que, a gente deve avançar ainda para a autogestão, onde você consegue uma eficiência de mais 4% a 5%, ou seja, a economia total chega aí a 27%, 28% de energia. Nas escolas municipais também já está toda a iluminação em LED? Vão ser feitas todas as, além das ruas, das avenidas, todas as praças, todas as escolas, todos os viadutos, enfim. Você vai ter completamente trocado o parque que a gente chama de luminárias de Londrina, com uma eficiência melhor e com a qualidade que vocês podem ver nas imagens que vocês devem ter colhido. A qualidade é infinitamente superior, uma lâmpada branca com uma intensidade muito maior do que as atuais. O que impede aí que essa velocidade seja maior na troca dessas lâmpadas? Não, não impede nada. A gente já conseguiu recursos, mas a equipe que a gente tem, que está fazendo, uma equipe que consegue fazer em torno de 1.200 a 1.300 trocas por mês. O que vai implicar aí, como falta em torno de 30 mil, então vai implicar que a gente tenha cerca de 30, de 25 a 30 meses para que a gente complete 100%. Mas a gente avançando no projeto, a gente deve fazer ainda que não estava previsto, mas que os próprios recursos a gente talvez consiga fazer telegestão, ou seja, controle delas à distância, que dá também uma economia muito maior. E além disso, nos pontos onde eu não tenho energia elétrica de baixa tensão, eu estou fazendo um programa de fotovoltaicas, ou seja, luminários, onde eu utilizo a luz do sol para conseguir eliminar, principalmente nos parques, fundos de vale, enfim. Tá certo. Muito obrigado ao Claudio Tedeschi, que é o presidente da Cercontel Iluminação. E realmente, Cid, olha, a cara da cidade mudou completamente nesses pontos onde já foram instalados. As pessoas estão se sentindo mais à vontade para sair de casa. Lembrando que mais à vontade não quer dizer que não devo usar a proteção, né? As pessoas têm que tomar o cuidado, mas realmente a cidade está muito bonita e muito mais segura.